O agronegócio é o setor que tem o maior número de resgatados do trabalho análogo à escravidão. Em 2023, foram libertados 3.190 trabalhadores nessa situação em vários setores da economia do país. A repórter Daiane Ponte mostra como o governo tem tomado medidas para diminuir o problema. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, as regiões Sudeste e Centro-Oeste lideraram em ações de fiscalização e resgates, com São Paulo e Minas Gerais somando 225 estabelecimentos fiscalizados e mais de 1.150 trabalhadores resgatados. O Estado de Goiás, sozinho, registrou mais de 700 trabalhadores submetidos a condições de trabalho degradantes. As multas recisórias totalizaram mais de 12 milhões de reais. A flexibilização dos direitos trabalhistas e a terceirização irrestrita tem facilitado a ocorrência de trabalho escravo no país. Desde a reforma trabalhista, nós temos assistido aí o incremento dos contratos flexíveis de trabalho. Então, as empresas, elas têm cada vez mais terceirizados suas atividades fins. Então, uma empresa sai terceirizando suas atividades, vai segmentando as suas atividades. E na ponta ali, o que a gente percebe é que trabalhadores são contratados como se fossem empresas especializadas, com a menor capacidade econômica e, na verdade, eles não são empresas. Eles são pessoas que vão aceitar qualquer forma de trabalho e terminam sendo escravizados também. Existe um conjunto de elementos que favorece. Então, o processo de terceirização aumentado com a reforma trabalhista, que abriu as portas para a terceirização de qualquer coisa, liberou geral para a terceirização. Acho que isso é um ponto fundamental, porque já historicamente já é o trabalho análogo à escravidão vinculado à terceirização. Então, esse é um facilitador. Nos últimos anos, redução do processo de fiscalização, justamente pelo aparelhamento ideológico do governo Bolsonaro dentro das instituições. O setor que lidera em quantidade de resgatados continua a ser o agronegócio, que tem fortes relações com o Congresso Nacional, que deveria criar medidas para coibir o trabalho análogo à escravidão. São atividades sazonais, então elas são bem propícias a que trabalhadores sejam cooptados de uma localidade, levados para outra. Então, eles se enquadram bastante naquele tipo de atividade que o trabalhador tem que sair do seu local de origem, ele vai ter que ir para outro local e ele vai precisar justamente de alojamento, de fornecimento de refeições, de fornecimento de bens básicos para produzir, para prestar sua atividade. Então, a desorganização do setor da agricultura, na garantia desses direitos, leva à caracterização de um trabalho em condição análoga à escravo. Nos últimos anos, a gente tem visto o crescimento dessas bancadas, as bancadas que a gente chamava de ruralistas, mas hoje a gente fala que é a bancada do agro, é a bancada que a gente chama também do boi, que são os deputados ou que são donos de terra ou que são financiados pelos donos de terra. Então, a gente tem uma... dificilmente a gente consegue aprovar alguma coisa contra. Teria que haver muita pressão popular para isso. O governo tem tomado medidas para diminuir a incidência de trabalho escravo, como a reserva de quase mil vagas para novos auditores fiscais. O Ministério Público do Trabalho também tem enfatizado a importância da denúncia. Os sindicatos abriram canais de denúncia e atuam para que o trabalhador saiba identificar situações de trabalho degradante. Estamos com essa expectativa de haver um incremento na fiscalização, para que essa política pública, que inclusive ela é bastante elogiada internacionalmente, acho que nenhum país tem a formação de um grupo móvel tão efetivo e tão organizado como o Brasil. Então, estamos com esperança de que isso só melhore. A reforma trabalhista também destruiu as finanças do sindicato, justamente com o objetivo de não ter fiscalização, de não ter controle, de não ter organização dos trabalhadores. Por isso que eu falo que é um resgate que a gente está fazendo aqui, desde a eleição do governo Lula, que para a gente tem um significado muito especial, que é de reconstrução não só do país, mas das relações de trabalho, da capacidade de um projeto de país desenvolvido, de projeto de um país em construção, e não o projeto de destruição que a gente vinha vivendo. Legenda Adriana Zanotto